Bom dia senhor Zé do Café Bom dia Olha o homem Chapéu igual do Mazarobi Caipira, tudo bom com você? Tudo bom. Tá chovendo pra cá não? Não Você já tá no... Mas aqui pra mim não faz diferença Frio e chuva Frio e chuva é tudo a mesma coisa Frio e chuva é tudo a mesma coisa Aponta uns frios na estrada aí rapaz Eu tô fazendo frio Peguei a moto, peguei a estrada Eu tava fazendo frio Os caras não sabem de nada não viu Tá geando a noite aí? Não Quando o cara falou comigo assim ó Pra vir uma geada aí que não é brincadeira Foi assim Eu falei é mesmo Ah que isso Que moleza né Eu saio de lá era umas 10h45 Você parou na estrada também? Tá cheio de motoqueiro na cidade hoje aí Ah tá Aqui em Jambeiro sempre parou os motoqueiros aí Eu gosto de um café lá Um cafézinho lá Meio de semana que eu não quero nem ver É porque Fim de semana Lotta de motoqueiro aí né Zé? Oi? Fim de semana lota de motoqueiro em Jambeiro É Ó o Paulo gostou de ver você com o relógio viu? Oi? O Paulo gostou de ver você com o relógio O Paulo que deu o relógio pra você Você conversou com ele? Conversei com ele e ele mandou uma mensagem pra mim Ele falou Gostei de ver o Zé com o relógio que eu dei pra ele rapaz E o carrinho também né E o carrinho Firmão aí o carrinho da Márcio Carrinho com Ué? Aí Márcio Ó o carrinho seu aí ó Tá Nem parece Parece novo hein Zé Não Na minha mão fica novo Se tiveram a mão dos outros aí acabaram já É Eu tinha que ter comprado outro E o pneu é o mesmo? Mas é o pneu Porque o cuidado é delicado né O pneu é o mesmo Zé? É o mesmo carrinho O pneu você não trocou ainda não? Não É Só fazia uma veia Fui lá na hora mano Vem embora Entendi É isso aí meu povo Ô Zé hoje nós vamos Plantar umas mudas aqui na chaca Toda mercadoria de planta Ela tem que receber mais ou menos 4 horas por dia de sol O resto pode passar batido Entendi Mas se ela pegar só Só sombra Ela fica só aí Ele que nem o terreno Entendi Você sabe que é só aí ele não sabe Olha que bonito O Lorde acabou de abrir as penas ali Pera só um pouquinho Olha aí povão Deixa eu cortar um pouquinho Olha lá O Lorde acabou de abrir as penas lá Vai lá Ele tá aonde? Ali ó Em cima da casa? Não, tá embaixo Aqui dentro da horta? Ele tá dentro da horta Ele tá dentro da horta Ele tá dentro da horta Olha lá Ele abrindo as penas ó Ei Lorde hein Aí povão ó Dando um giro dele Dando um giro dele É que a pavoa tá lá dentro Ele tá do lado de fora A pavoa tá lá dentro Eu tô prendido hein Tá vendo ele abrindo as penas? Eu vi agora Eu vi agora Ele tá de costas Vamos ver se ele vira Vamos voltar o assunto aqui então Que nós tava falando Que nós cortamos porque o Lorde chamou atenção ali Você tá falando aí das quatro horas lá de sol pelo menos né? É, tem que ter quatro horas de sol mesmo Porque senão Que esse lugar é suaieiro né? Sei Você sabe que é suaieiro não né? Não, não sei E nem o povão que tá aí não sabe Explica pra nós aí Suaieiro? O suaio O suaio é onde o suaieiro É onde o sal chega Chega por último E é o primeiro que acaba também Aqui é suaieiro Lá no bombril É a cacuda do sal Nesse sentido aqui O suaieiro tá no direito E o bombril tá no esquerdo Aqui para pouco sal Então tem que cuidar com isso aí né? Você plantar um lugar Um lugar suaieiro Qualquer tipo de plantação Ela fica suaieira também Ela fica preguiçosa Que nem aqui O sal O sal aqui é preguiçoso Aí pega no bombril Quando ela começa Dando as costas do sol Aqui também tá dando a cor do sol Quer dizer que não pega muito sol Mas José Aqueles eucaliptos lá Altos lá também Atrapalham um pouco né? Porque ele O sol por exemplo No fim da tarde Ele some rápido né? Não é Mas não é eucalipte Ah mas o eucalipto tampa um pouco Tampa Mas é as costas É as costas do sol Entendi O sol nasce na onde? Ele nasce ali ou nasce ali? Não, nasce ali ó Ah entendi Então ele faz isso aqui ó Então aqueles eucalipto lá Esconde ele mais cedo Quem tá vestindo brusa aqui de manhã? Fica aqui Zé ó Fica aqui pro Lorde aparecer junto lá que você vai Aí aparece o C e o Lorde O vovão gosta de ver o Lorde Aí tá bom, aí tá bom Aí tá bom Aí vai aparecer o C e o Lorde lá abrindo as pinas lá Você tava falando aí de sol Pera aí Vamos falar um negócio aqui agora Quem tá querendo Quem tá assistindo nós aí que quer voltar pra roça Ou quer morar na roça E tá procurando terra pra morar na roça Existe três coisas importantes Que são Que é importante pra quem quer morar na roça Primeiro tem que ter água Segundo É a primeira coisa Tem que ter água Segundo Vê que lado que Se o sol bate bastante no local É Né? É E terceiro O que que acontece Vê também a terra Como é que é a terra Porque tem uma diferença né Zé? Às vezes tem lugar que você vai que a terra Às vezes o cara quer pra plantar Que dica que você dá aí pra quem quer morar na roça Quando for pesquisar um lugar O que que ele tem O que que tem que ter ali pra ele Não ter nenhum tipo de problema aí Porque senão não Não tem água perto aí complica né É Não tem água ou não tem terreno também Não tem água ou não tem terreno Só fazer sem água Você vai morar na roça pra criar um porco Criar uma galinha Você vai carregar uma bacinha d'água pra uma galinha Você tem que ir longe Pra tomar um banho é difícil A dica é baixada né Baixada? Baixada E terreno grande é esse aqui Tem que ter umas duas ou três bacias nele Tem que ter Tem que ter um lugar que tem bacia É saudável Bacia de água que você fala É a bacia de água A bacia é tipo uma gamela Tem que ter uma baixada Porque tudo que cai na cabeça do morro Vai escorrer Vai escorrer Pra aquela bacia Ele traz Ele traz um esterco Ele traz um mato que pudeceu E o terreno plano Tem vantagem Mas tem desvantagem também Qual que é a desvantagem do terreno plano? Dependendo do terreno Se der um enchente É tudo que você pede Você pede Ah, entendi É bom a água correr né No plano a água não corre É Que nem a bacia A bacia Das montanhas Ela é tudo favorável pra tudo Ela tem a bacia Tudo, vamos dizer Tudo que é sujeira Da terra É esterco O pedaço de pau que pudecer É o esterco A cana que você não usou É esterco A cinza que queimou É esterco que ela vai correr Pra quebrar macia É uma terra saudável né Agora, eu ainda não peguei um Um terreno pra acertar mesmo Aqui no estado de São Paulo Não pegou ainda Não pegou ainda Esterreno aqui Tem esperança de um dia pegar ainda Ué? Você tem esperança de um dia pegar Ou desistiu É muito difícil né, mas Esse terreno aqui É pra quem precisa Não precisa de dar um prego Ele tem dinheiro pra comprar arroz Comprar feijão Comprar óleo Comprar tudo, tudo Esse terreno não é de botar inchado nele Nem trator não gosta desse terreno Isso aqui é duro Por que que você não vê uma bananeira plantada aqui? Você não vê um pé de cana? É porque ele não produz mesmo Quem planta Já é preguiçoso que nem eu Aí é que ele não vai trabalhar mesmo Agora eu não Eu passo cova de minha aqui com picareta Vocês sabem disso aí É verdade Pra mim, pra maritaca Pra quem quer comer É verdade Então terreno Tem muito terreno Se você sai pra procurar uma fazenda pra trabalhar aí Bom, eu quero uma fazenda pra plantar mil, plantar arroz, plantar feijão Você acha? Moça tem que saber qual é o bicho que você vai encontrar naquela fazenda Você sai daqui e vai naquela fazenda Vou dizer assim, fazendo Santa Terezinha Plantar milho, plantar feijão, plantar arroz, plantar manhoca, plantar tudo A lista é o lugar certo E é jambeiro igual aqui Mas o terreno daqui não é igual Eu plantei muito milho ali Eu plantei, plantei mandioca, plantei cana, plantei muito capim Dependendo de muito pouco adubo, de muito pouquinho, não é nada Olha E outra Se você chegar numa fazenda igual na cara da Paula ali Você andou ali duas horas Se você não achou nenhuma Nenhuma cobra cascavel Você não está pegando terra boa Ali tem cascavel A cascavel não gosta de terra ruim Cascavel só fica na terra boa Só fica na terra boa Ali é terra boa Aqui em Rio não tem meu também Mas você pode rodar aqui tudo Uma cascavel que você achar Por aqui nesse campo É porque ela veio daquele astão lá Ela veio daquele lato Que mesmo assim é a enxurrada que tocou ela Não é que ela veio andar não Deu aquele alvoroso chute e tocou ela pra aqui Mas ela não é daqui Ela não produz aqui Terra ruim Terra ruim Que as cascavel não andam Ali é bom Eu corri tudo que eu quis correr ali Eu corri E em Jambeiro a mesma coisa Mas a terra não é aquela daqui Entendi Você viu fazer copa com picareta? Você é da cidade Você nunca viu falar não Com picareta É pra chamar companhia Entendi Aqui é pro cara que não precisa comprar nada Não precisa de plantar nada Porque ele tem que comprar Porque ele não produz Aí ó Arfaça bonita, tudo beliscada Faz arfaça? Ninguém comeu, ninguém quer comer O Lorde tá lá beliscando lá O Lorde tá beliscando lá O Lorde tá beliscando lá Vamos lá filmar o Lorde beliscando lá Vamos lá filmar um pouco a sua horta Zé Vamos mostrar as pimentas pro povo Mas não tem horta aí não Olha as pimentas aí que bonitas Zé Como que não? Vamos mostrar as pimentas pro povo aqui ó Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vou filmar um pouco Vou pegar um Lorde ali ó O Zé tá dizendo que não produz Por causa disso aqui ó Porque os animais comem tudo pô Olha o Lorde beliscando a horta do Zé ó Oi, 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 oi Oi, oi Não foi ele que não virou nada aí eu não assisto É Zé Praticamente você planta pros animais comerem então Tá fazendo um bem né No ponto tá fazendo um bem Mas eu gastei bastante dinheirinho aqui É, eu sei Cinquenta numa semana, setenta na outra Olha lá ó Vinte e cinco na outra Vai beliscando, olha lá É isso que o Zé Isso é pior do que o Zé Buflo Tá vendo? É isso que o Zé quer dizer Ele planta E o... não adianta Os pássaros vem O jacu vem As galinhas né O... O pavão vem e come Então assim Por isso que não produz né Porque... Pra tratar de um pavão desse por exemplo né Pra tratar de um pavão Ah, o pavão é bonito Maravilhoso Mas pra tratar de um pavão desse Pode ter certeza que O Zé tem um gasto aí né Essa alface era pra tá maior ainda Se não fosse beliscada né Como diz o Zé do Café Aí lá, voltou pro galinheiro agora O Zé vai trancar ali Deixar ele um pouquinho trancado Pra depois ele solta aí Enquanto o Zé vai lá Deixa eu mostrar a horta dele aqui pra vocês Vai enxadona aqui ó Ó, pimenta Vamos ver aqui Vamos ver aqui É, bastante pimenta Aqui, bastante pimenta já né Pimenta tão grande Aí ó, pimenta aí Aí ó, pimenta aí Tudo pimenta porra, tá vendo? Tá vendo? Aí as alfaces, cebolinha Tem cebolinha E as alfaces lá Tudo Tudo mastigada já né Mas Aquilo que o Zé disse né Plantando pros animais Alimentando os animais Aí, tá vendo? Mastigadinha Aí, lá vem o Zé do café O nosso matuto As suas pimentas aqui parece que ele não tem mexido não Oi? As suas pimentas parece que ele não tem mexido não né Come? O que cai no chão ele come Já viva? Pimenta ele espera cair no chão então Ele não come cebolinha Coenta ele não come Bicho nenhum come isso aqui ó, tá comendo aqui ó Agora Entendi Mas é isso aí Tem maritaca pra caramba aqui bicho Tem maritaca pra caramba aí Isso é tudo maritaca né Esse barulhinho aí É isso aí meu amigo Vamos lá Ó O povão O povão tá gostando muito dos vídeos que a gente tem feito aí pra fora aí de Fusca aí Você contando a As suas histórias aí por onde a gente passa Tá gostando? Tá gostando, o povão tá gostando De todas elas não tem alguma preferida Ah, tá gostando de todos Tem uns que às vezes gosta mais né Por exemplo, aquele papo lá com o Tony Você falando lá de boiadeiro, de vaqueiro O povo gostou pra caramba Da sua casinha, que você foi visitar a casinha branca Mas o Tony foi gravado não O Tony não apareceu, mas a voz dele saiu É só a voz dele 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 Eu respeitei o direito dele, não queria aparecer Aí eu não deixei ele aparecer Mas ele autorizou o áudio né É E o povo gostou da O jeitão dele falar também É, o jeito de falar é bom Tem um caipira Ô Zé Tô vendo um Aquilo lá também é Aquilo lá é laranja Zé Lá embaixo lá, grandão lá Ó a mexeriga também Deixa eu tentar dar um foco aqui Não, ali não tem pedra de aranha não André O que que é aquilo lá então? É um saco de ração Que abogou Qualquer coisa Não, lá embaixo Zé Olha Um pé lá embaixo lá Cheio de No pasto aqui? É, aquela árvore lá embaixo lá Zé Aquele pastinho aqui? É André, eu não sei o que que é não Eu não passei pedra de coelha não Rapaz, aquilo lá é uma coisa diferente Que mexeriga é esse aqui ó Hã? Isso aqui é mexerica que tá do nosso lado Isso aqui é mexerica É mexerica Daí uma coisa que não é ver toda hora né Agora é difícil entrar lá pros matos Pera aí Pera aí Vale Que o povo quer ver você colher a mexerica O povo da roça, ô Zé O povo da roça Mas vai colher a mexerica aqui É que você não sente o cheiro Maior Hummm Cheirinho bom Cheirinho bom Cheirinho gostoso, Zé Ó É mexerinho bom É mexerinho que é Isso aqui eu vou levar lá pra São José dos Campos Pra nós fazermos um suco de mexerica natural Que mexerica que é essa aí Zé? Ela é mexerica comum né? Comum? É comum É nativa da terra Mas não acertaram o doce dela Isso é um enxergo de limão Mas os animais eles... Os animais eles... Eles bica bastante isso aí ou não? Não tem animal nenhum que chupa mexerica azedo Nem um pássaro? Oi? Nem um pássaro bica isso aí então? Vaca come Entendi A vaca come A vaca come a coisa azedo Só que ela estanga Uma vaca comendo mexerica a noite toda É Ela estaca mais de 10 mil litros de leite O que que acontece com o leite se ela ficar chupando muito a mexerica? Eu tinha uma vaca lá no Taquari Com o nome de Serinha O nome da vaca era Serinha Serinha? É Porque eu comprei ela no Glicero E o menino do Glicero Nós tratava de Glicerinho Aí eu botei o nome dela de Glicerinha Entendi E tinha um pé no Enxeriga naquela casa que eu morava lá E azedou dois tanques de leite meu Dois tanques? Dois tanques Dois tanques De mil e duzentos litros Foi dois mil e quatrocentos de leite que eu perdi Eu perdi e outra pessoa mais perdeu Porque foi estrejado e um comeu E todo mundo pagou o pato Aí eu falo assim, mas o que que tá acontecendo? Gizarol da Gizarol dele eu comprei o mesmo Gizarol da cooperativa e eu comprei Fiz o Gizarol da cooperativa sempre Ele compra o mais forte e eu comprei dele Fiz teste Aí pegui os tanques de leite Tá bom né André? Tá bom André Tá bom Aí Zé ó Perdeu tudo os leite então Zé? Perdeu Deixa eu botar no carrinho ali Zé Tchau 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 Tchau